Olá amigos do nosso canal Questiones, como é que vocês estão? Espero que bem. Gente, nesse vídeo eu quero conversar sobre as últimas informações dos Estados Unidos e a primeira grande vitória do presidente Donald Trump. Ele que está liderando todas as pesquisas eleitorais, tanto para ser o candidato republicano, quanto liderando também a corrida presidencial, com mais de 10 pontos já à frente de Joe Biden. E aí que entra o plano B. Será o plano B ou sempre foi o plano A? Michelle Obama, isso mesmo. Os democratas estão preparando todo aquele caminho de olha, veja, é a primeira mulher que pode ser presidente dos Estados Unidos e uma mulher agora ainda esposa de Barack Obama, vocês o conhecem e tal. Então estão preparando todo aquele cenário. Enquanto isso, o Joe Biden, que provavelmente vai ser descartado, ele está já fazendo aquele discurso que a gente conhece. Ele está dizendo, o Trump é uma ameaça à democracia, né? Precisa votar nos democratas para salvar a democracia, que eles mesmos estão destruindo. Olha que engraçado, é uma ironia isso, não é, gente? Mas não parece muito o que acontece no Brasil? Pois é, eu sempre falo que o Brasil é a cópia barata dos Estados Unidos. Simples. Acontece lá, acontece aqui. Até o 8 de janeiro nos Estados Unidos, tudo aquele negócio que aconteceu e nós mostramos para vocês, né? Acusações da FBI participando, um monte de gente, um monte de imagem estranha. O Brasil, igualzinho, igualzinho. O roteiro é o mesmo, né? Só que o Brasil é, tipo assim, Estados Unidos é Hollywood e o Brasil é o Bollywood. Entendeu? É mais ou menos isso. Ó, dê o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E a primeira grande vitória de Trump saiu, eu vou te contar a partir de agora. Então, deixa um comentário também. O que você acha da eleição americana ano que vem? Você acha que eles vão deixar o Trump ganhar? Ou vão fazer um furdúncio aí no mundo e nos Estados Unidos? Como o Tucker Carlson está apostando, eles são capazes até mesmo de criar uma guerra contra a Rússia, ou seja, uma terceira guerra mundial, só para poder ficarem no poder. Será? Bom, gente, no final desse vídeo eu quero dar um recado para vocês muito importante. Então, fica até o final. Primeira vitória, qual foi? A Suprema Corte dos Estados Unidos recusou na segunda-feira a contestar a elegibilidade do ex-presidente Donald Trump nas urnas de New Hampshire durante as eleições de 2024. Então, o que eles estão tentando fazer? Igual fizeram no Brasil. Aí que o Brasil, a cópia barata, o Brasil consegue jogar ali o jogo de uma forma diferente. Por quê? O Brasil é o único país do mundo, se eu não me engano, que tem uma justiça eleitoral. E aí conseguiram fazer com que o ex-presidente Bolsonaro fique inelegível para a próxima eleição só com a canetada. Pronto, está aqui. Nos Estados Unidos é diferente. Não é tão fácil assim. E aí eles estão tentando de tudo quanto é jeito. Estão tentando prender. Estão tentando tornar ele inelegível. Estão tentando fazer todo tipo de acusação a mais contra ele. Só para poder tirar ele da concorrência. Engraçado isso, né? Que medo é esse, né? Não é a democracia? Vamos salvar a democracia. Quem fala isso, se tivesse realmente o intuito de salvar a democracia, seria o primeiro a bater no peito e falar vamos fazer uma eleição mais limpa o possível, mais transparente o possível. Eles fazem isso? Obviamente que não. Ó, John Anthony Castro interpôs recurso ao Supremo Tribunal há várias semanas e alegou que o antigo presidente deveria ser desqualificado ao abrigo da leitura da sessão da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Castro, um advogado do Texas, que está concorrendo à presidência, ó, afirmou que o presidente Trump participou de uma insurreição contra o governo federal devido à violação do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Vocês viram a narrativa? Cara, parece que eu estou lendo notícia do Brasil, não é? Não, mas não. É dos Estados Unidos. A decisão do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida rejeitando a ação civil do John Anthony Castro alegando que ele não tem legitimidade constitucional para processar outro candidato que supostamente não está qualificado para ocupar cargos públicos nos Estados Unidos. Então eles rejeitaram e já teve essa vitória. Mas não tem só esse cara tentando ou falando, né? O movimento é grande, inclusive de republicanos. Pessoas dentro do partido republicano querem tirar o Trump de qualquer jeito do páreo, né? Quem sabe que ele está vencendo. E aí, gente, o que aconteceu também? Donald Trump, ó, você vai pegar aqui uma foto dele recente, de novo no banco lá, né, na justiça. Por quê? Porque ele está, mais uma vez, no banco ali, na justiça. Donald Trump, ele está o seguinte, da seguinte forma. Sendo acusado de tudo quanto é tipo de crime. Desde a insurreição até fraude fiscal e etc, etc, né? Então, veja, ele foi ao tribunal de Manhattan, hoje, né? Para poder ser julgado nessa questão aí do processo civil que está contra ele e por lá. Aí você não sabe o que acontece. O juiz de lá, em Nova Iorque, está um negócio assim, né? Um juiz que tem o lado canhoto, né? Mais aguçado, ficou olhando para a câmera e sorrindo. Meus amigos, a justiça, em nível global, não na sua totalidade, mas a sua maioria, se tornou uma injustiça. Se tornou um instrumento de perseguição política. É isso que se tornou. As democracias, os países, a política no mundo está corrompida. Um governo global já está aí, né? Forçando a barra nisso tudo. E os seus agentes estão, por todas as partes, fazendo esse tipo de coisa. Então, você vê que o Joe Biden, os Clintons, Obama, etc, 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 tantos aí que passaram, Jardim Bush, fizeram guerra, tiveram acusações de crime, um monte de coisa e, ó, sempre ileso. O mais recente, o próprio Joe Biden, aí, seu filho, com grandes acusações de corrupção, ganhando dinheiro da própria China, dos comunistas, né? Do Partido Comunista, dinheiro da Burisma na Ucrânia, olha só. E as investigações, onde estão? Ó, a mídia fala, ó, caladinho, vocês estão entendendo? Por quê? A mídia faz esse jogo com políticos, com instituições, com a justiça, para perseguir os opositores políticos. Aqueles que, realmente, estão livres das amarras que tornam esses políticos puras marionetes, né? Então, eles ficam loucos quando um cara como o Donald Trump aparece. E aí, pra você ver como eles querem concentrar sempre o poder na mão deles, o que que é? É sempre essa alternância, né? O Joe Biden, ele está com a idade avançadíssima. Ele, é... Vira e mexe, vira motivo de chacota, devido às suas condições, e como ele é manipulado, com seus cards, lendo, né? Pra poder falar, responder as perguntas, etc. Então, o negócio tornou uma vergonha, né? Até falo que os Estados Unidos, em certa parte, copiou o Brasil, né? O Brasil tinha Dilma, agora os Estados Unidos tem Joe Biden, né? Então, os dois estão ali, assim. E aí, o que que acontece? É... Ele provavelmente vai ser descartado por esse sistema que só usou ele. Porque ele... Ele é o presidente dos Estados Unidos só de nome. É o poder que está por trás dele que comanda. E esse poder tem tramado algo. Como, por exemplo, nesse fim de semana, Obama, é... Michelle Obama, se eu não me engano, o Clinton devia estar envolvido ali, mas eu vou deixar isso, né? Por alto aí. Mas vários políticos ali, alguns políticos, algumas pessoas desse estado profundo, se reuniram no seu iate. Oh! No seu iate, poluindo. Foram pra um lugar muito bonito, né? Com água gostosa. Sabe pra quê? Dizem eles pra... Conversar sobre mudanças climáticas. Gente, mudança climática é só mais uma narrativa pra você poder impor a sua vontade, né? Ao mundo. A sua... De quem? Dessas pessoas que estão lá no topo. Político preocupado com mudança climática, né? Eu preciso salvar o mundo. Corra desse tipo de gente aí, viu? Esse tipo de político. Olha, que é tudo ao contrário. O que ele fala é pra te iludir, te conduzir pra onde ele quer. Isso são instrumentos de manipulação da sociedade, da massa. Isso que tá acontecendo. Então, esses políticos usam essa questão das mudanças climáticas como grande instrumento de trazer a nova ordem. É só parte. É mais uma engrenagem, da grande engrenagem, né? É uma pecinha da grande engrenagem da nova ordem. Então, o mantra, mudança climática. Tudo que acontece, mudança climática. Aí, quando você estuda, você vai ver que países, nações, inclusive os Estados Unidos, estão influenciando o clima já há décadas. Aí, eles estão reunidos agora. Mas, o grande fator dessa reunião não é a mudança climática, mas sim, muito provavelmente, lógico, não dá pra caravar, mas, colocar Michelle Obama como a candidata democrata, ou a presidência dos Estados Unidos. E aí, vai concorrer com outros lá, como até o próprio Kennedy, né? Também está lá fazendo um barulho e atrapalhando os planos de muitos lá que desejam essa perpetuação no poder desse sistema maligno. Tá certo? O mundo está passando por grandes problemas e causados por esses senhores e senhoras que estão lá no topo e que causarão outras coisas pra poder continuar com essa grande agenda. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui pra frente e Donald Trump está lá. Tá indo. Vamos ver o que vai ocorrer, não é mesmo? Gente, ó, não esquece do seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Você que quer ficar sabendo tudo o que acontece na eleição americana e tal, nós vamos cobrir. Já falei pra vocês que iniciamos já há alguns dias esse assunto aqui, reiniciamos, na verdade, e vamos, tal como a última, pegar firme, trazer as informações e até ali a decisão e tudo o que vai acontecer. Então, o tempo eleitoral já começou. Então, ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, tá certo? E deixa eu te dizer uma coisa, você vê que a economia do mundo não está bem. Previsão do Brasil para o ano que vem é o quê? Ó, até mesmo falam de recessão, né? Até a mídia fez assim, e a recessão, né, é ruim, mas é boa. Eles estão nessa, né? Meu Deus, é o xadrez 5D. E aí, o que acontece? Você tem que se antecipar a esses problemas. Então, vocês estão vendo que muitas pessoas estão perdendo emprego no Brasil. Muitas. E várias nações estão acontecendo. Hoje, a internet é um grande meio pra você poder trabalhar. Então, se eu disser pra você que você pode trabalhar direto da sua casa, isso mesmo, através do seu celular, através do seu notebook, atingindo milhares ou milhões de pessoas, com potencial de mudar a sua vida. Essa oportunidade está no primeiro link aqui na descrição pra você. Aproveita. Você clica aí, você vai falar diretamente com o Tiago Gomes e ele já vai te dar uma aula gratuita pra você começar a aprender a como trabalhar direto da sua casa. Mas, ó, tudo depende da sua dedicação nesta oportunidade. Ok? Primeiro link na descrição. Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.